Nesse vídeo, vamos mostrar para vocês três produtos que a gente utiliza para passar aqui nas madeiras para fazer a secagem, para que elas não rachem muito. Ou de preferência, para que elas não rachem. Se você quer saber quais são esses três produtos, vamos lá! E o primeiro deles, que é a tinta. Tinta de parede, restinho de tinta. Não necessariamente precisa ser branco, tá bom? Não precisa de qualquer cor, mas o importante é que proteja a madeira. Isso, ela já vai ajudar. Não protege tanto assim, mas ajuda. Tanto em toras, bolachas, ou nas pontas de tábuas e ripas. Pessoal, esses pedaços de eucalipto aqui, que está nessa cor preta, na verdade, é resina acrílica, incolor, tá bom? Base de água. Só que a nossa está preta porque a gente usou corante preto para um projeto. Isso, é um restinho que está aqui. O bom de ter corante é que não tem erro, né? Você vai ver que passou, não vai esquecer. Porque essa aqui, ó, está com a resina acrílica, incolor, e não dá para ver nada, né? Mas protegeu bem essa aqui. Essa aqui, ela ficou até num lugar que não deveria. A gente fez um teste, deixou aqui fora. Ela até estava coberta, assim, mas pegando bastante luz do sol, que não é legal. Tem chuva também. Isso, não é legal. Mas, ó, até que está indo bem aqui, ó. Ela está secando ainda. Acho que vai precisar aí de mais uns três meses aí ou mais. Beleza? E, pessoal, essa bolacha aqui, a gente já usou outra coisa diferente das outras. A gente usou uma mistura de cola para madeira e água. E vamos lá dentro da oficina, que eu vou mostrar para vocês as proporções da mistura. Pessoal, antes de dar continuidade, antes do Rufinho mostrar para vocês aí a proporção de cola e água e como aplicar, vamos trocar uma ideia sobre as colas aqui bem rapidinho. Tem uma galera aí que já entende, que já conhece, né? Só de bater o olho aqui já sabe até do que eu vou falar, eu acho. Mas para a galera que está iniciando, vamos lá. Vamos começar com a mais cara, que é a Tite Bond 3. A gente utiliza ela para colagens em tábuas de corte ou peças que vai ter contato com água ou umidade, tá bom? Um tubinho desse aqui de meio quilo, você encontra às vezes por mais de R$60. A gente vai fazer uma pesquisa e ver o que a gente consegue deixar de link aí, mais em conta que a gente achar e que seja confiável, tá bom? Tite Bond 3. Boa, mas é um investimento maior. No meio termo, tem a Alma Flex, que é uma cola muito boa. Essa é a extra forte. Ela também é indicada para colagem de tábuas, beleza? Só que sempre que possível, a gente prefere utilizar essa aqui que é muito boa. Mas essa também você garante. Essa aqui, vou ver, se não me engano, tem uns anúncios aí que fica numa média de R$40. R$40 e uns quebradinhos. Vamos ver se a gente consegue achar um link legal aí e deixar para vocês, beleza? Agora, para fazer esse tipo de coisa, a gente sempre tem uma cola um pouco mais em conta. Essa aqui de um quilo, se não me engano, é uns R$26, no máximo uns R$30, beleza? Mas dê preferência a uma cola que pelo menos seja destinada para madeira, que ela vai ser um pouquinho mais forte, beleza? Ou seja, essa diluição é um pouco relativo. Se você tiver com uma cola muito aguada e uma cola aquela que usa na escola, essa mesma proporção que a gente vai utilizar aqui, pode não agir da mesma maneira. Então, essa proporção que a gente vai mostrar aqui, é para uma cola que pelo menos seja destinada para colagem de madeira, MDF, assoalho, tá bom? Que é essa daqui que a gente vai utilizar. Se a gente conseguir achar um link, a gente deixa aí, beleza? Então, pessoal, como o meu pai falou, a gente vai usar essa Topex aqui. A medida é o seguinte. Eu peguei dois copos, vai ficar mais fácil de ver. É de um de cola, um de cola para dois de água. Vou virar a água aqui na cola e vou misturar. Ó, pessoal, aqui está a mistura e eu irei aplicar com um pincel. Isso mesmo, galera. Essa mistura, a gente já vem testando aqui nas bolachas de madeira. Tá dando bem certo. Mas, muito antes da gente testar aqui, já era utilizada nas pontas aqui, ó, das pranchas e tábuas também. Tá bom? Ó, essa aqui foi aplicada, essa madeira já está aqui guardada há um bom tempo, ó. Nenhum sinal de rachadura. Show de bola. Ó, aplica aqui só para a gente ver nesse topo aqui, filho, ó. Sim. É... A gente costuma passar duas mãos, tá? Passa uma vez, depois passa uma de mão. Espera secar e já era. Simples, né, pessoal? Pra você que quer armazenar aí algumas bolachas de madeira, madeira verde, acho que o ponto principal é o local. O local arejado, longe da luz do sol, né? E entre as madeiras, ela não pode ficar empilhada uma em cima da outra. Então, como que a gente faz? A gente fala que é tabicá, né? Tem umas ripinhas. Vamos supor, Gil, eu coloquei aqui essa primeira. Longe do assoário também tem aqui, ó, a ripinha. Ó. Certo? Aqui, ó. Coloco aqui. Venho com a outra. Ó essa bolacha aqui, que bonita. Essa aqui já tá... Tá pronta pra trabalho já. Felizmente, mesmo com todos os cuidados, às vezes acontece de rachar, por exemplo, ó. Aqui. Mas aqui a gente faz ou uma gravatinha, preenche com resina, acaba ficando um efeito da hora. Mas dá mais trabalho também. E tem que vender mais caro. Mas o principal dessas bolachas, que era o quê? Era a casca, né? Então a gente cuidou pra que não descolasse e não descolou. Aqui. Mais uma. A gente vem com as madeirinhas. Esse é o ponto principal. Longe da luz do sol. Lugar arejado, né? E sempre tá mexendo elas. Tira de baixo. Passou aí um mês, né? Um mês e meio. Troca. Inverte. Que a troca de umidade com o ar vai ser diferente, né? Com a que tá em cima, com a que tá embaixo. O ideal até é... Na última aqui, você colocar, por exemplo... Você vem aqui com mais uma ripinha e pega aí um pedaço de tábua qualquer e põe. Pra igualar. Beleza? Pessoal, principalmente no começo da secagem, a madeira vai começar a acumular mofo. E isso pode manchar a madeira, prejudicar a madeira. Então é sempre bom vocês irem com uma escovinha de aço, qualquer coisa. E vim e passar na madeira pra tirar esse mofo. Outra dúvida muito frequente, sempre perguntam isso pra gente, é quanto tempo demora pra secar a madeira. Isso é muito relativo. A gente tem que ter paciência e ir acompanhando, não tem jeito. O que eu posso dizer é que, assim, a relação de umidade, temperatura, isso conta muito. E a espessura da madeira. Essas daqui, ó, são duas bolachas, uma de jacarandá e uma de guatambu. Média aí de 7, 8 centímetros de espessura. Foram um ano pra gente começar a trabalhar. A gente já iniciou os trabalhos com esse lote de madeira. Aqui já tá aparelhado, ó. E foi o tempo que a gente precisou pra dar início aí e trabalhar com segurança e aproveitar ao máximo, né, da madeira. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha me ajudado de alguma maneira. E qualquer dúvida, vai nos comentários. E deixa o like, se inscreva no canal, seja membro e ative o sininho. E compartilha o vídeo para quem queira ver. Tudo isso aí, você apoia o canal, nos ajuda e a gente traz mais coisas pra dividir com vocês. E te ajudamos. E aprendemos. Tchau. Tchau.